Você que está pensando em contratar crédito habitacional para compra de um imóvel pronto, construção ou terreno, saiba que você pode simular o financiamento da Caixa Federal no computador ou através de aplicativo de celular, inclusive podendo encaminhar e acompanhar sua solicitação através do smartphone. Então neste vídeo vou te mostrar o passo a passo do simulador tanto para quem deseja financiar pelo SBPE quanto pelo programa Casa Verde Amarela. Bem vindo a mais um vídeo do canal Monetizando, hoje trazendo um pequeno tutorial de como simular um financiamento imobiliário pela Caixa Federal. Aqui no canal tenho trazido informações sobre o programa Casa Verde Amarela que substituiu o Minha Casa Minha Vida. Inclusive se você não conhece ou tem muitas dúvidas sobre esse novo programa habitacional, assista a este vídeo do canal onde trouxemos informações atualizadas e mais completas sobre o tema. Para quem já viu o vídeo, sabe que são muitas as regras onde mudam taxas de juros, limites de valores, subsídios, uso do FGTS, entre outros. Então simular o financiamento é a melhor maneira de tirar algumas dessas dúvidas e se ver se o financiamento é o melhor caminho para aquisição do imóvel próprio e se encaixa no seu orçamento familiar. E como mencionei no começo do vídeo, o simulador serve para financiamentos através do Casa Verde Amarela e também para quem quer financiar pelo SBPE. Aqui na descrição do vídeo, você encontra os links para o simulador web da caixa e para download do aplicativo Habitação Caixa, que está disponível para celulares Android e OS. Como são poucos passos que mudam entre a versão web e o aplicativo Habitação, a simulação será demonstrada de forma paralela. Então vamos agora ao simulador. Para simular no aplicativo, você deve baixar e instalar o app. Acessando o app, clique no primeiro item Simulador. Na versão web, basta clicar no link da descrição, que já será direcionado direto para a primeira etapa do simulador. O primeiro item é selecionar a opção de financiamento, se aquisição de imóvel novo, usado, terreno ou construção. Na versão web, há ainda outras três opções, mas para efeito de exemplo, vamos escolher imóvel novo. O imóvel é considerado novo quando tem até 180 dias do Habitse. Segunda etapa é informar o valor do imóvel que você deseja financiar. No caso de quem fará o financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, como menciono no outro vídeo, há um limite de valor do imóvel de acordo com a população e localização do município, além, claro, da renda familiar. Esse limite varia de R$ 85 mil a R$ 240 mil. Se você quiser saber o valor máximo do imóvel a ser financiado pelo Casa Verde Amarela no seu município, você pode acessar a planilha de Municípios da Caixa. O link está na descrição. É uma planilha de Excel e o valor máximo estará na coluna Q, intitulada Limite Valor Imóvel Habitação Popular. Neste exemplo, vamos adotar o valor de R$ 150 mil. Selecione então o estado e a cidade do imóvel. E na versão web, pergunta aqui se você possui imóvel nesta cidade. Se você quer financiar pelo Casa Verde Amarela, esta opção deverá ficar desmarcada, pois o programa não permite financiamento se você já possui imóvel residencial no município onde trabalha ou reside, incluindo municípios limítrofes ou da mesma região metropolitana. Depois, será solicitado o seu CPF. No aplicativo, você é obrigado a marcar a opção autorizando a Caixa a armazenar o seu CPF. Informe o seu número de celular e depois a Renda Bruta Familiar. Lembre-se que a renda precisará ser comprovada. Aqui, vamos simular uma renda familiar mensal de R$ 3.000, o que caracteriza como família do grupo 2 do Casa Verde Amarela. No aplicativo, já irá perguntar, neste momento, se a proposta possuirá mais de um comprador e ou dependente. Lembrando que no Casa Verde Amarela, se você financiar o imóvel sozinho e for dos grupos 1 ou 2, você terá direito a 50% do subsídio máximo do grupo. Neste exemplo, vamos marcar que sim, possui mais de um comprador. Na versão Web, isso é perguntado logo abaixo da data de nascimento do proponente. Logo depois, marque se você possui 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, somados todos os períodos de trabalho consecutivos ou não. No Casa Verde Amarela, se você cumpre esse requisito, você terá direito ao redutor de 0,5% na taxa de juros do financiamento. E por último, informe se você é ou quer ser cliente da Caixa e optar por utilizar o débito automático do financiamento. Se marcar essa opção, será perguntado ainda se é servidor público ou se gostaria de ter crédito salário na Caixa. Dependendo das opções que você marcou, pode ser que libere para escolher o tipo de financiamento que você quer, se SBPE ou através do Casa Verde Amarela. SBPE é a sigla de Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, sendo uma linha de crédito para compra de imóvel pronto, construção ou terreno, residencial e comercial. É uma opção para quem não se encaixa nos limites de renda do Casa Verde Amarela ou se já possui imóvel residencial no município. Na versão web, é apresentada algumas considerações referentes aos sistemas de amortização PRAZ e SAC e sobre o indexador TR e IPCA. E abaixo, alguns gráficos comparativos desses sistemas. Não é o intuito deste vídeo abordarmos os sistemas de amortização ou indexadores, tá? A explicação desses itens demandaria bastante tempo. Se você tem dúvidas sobre esse tema, sugiro buscar informações, pois podem impactar bastante no seu financiamento. Voltando ao simulador, vamos escolher o programa Casa Verde Amarela. Na web, já irá aparecer o resultado da simulação. No aplicativo, você terá que concordar com os termos, informando que o resultado é apenas uma simulação, não valendo como proposta. Finalmente, será apresentado o resultado da nossa simulação. No aplicativo, sugiro clicar no ícone de informação que aparece no topo. Lá é detalhado diversos itens da simulação. Aqui, poderemos ver o valor do imóvel financiado, que neste exemplo é de 150 mil, o prazo máximo de financiamento, 360 meses, o prazo escolhido, o valor de entrada, que ficou em mais de 32 mil reais, o valor subsidiado pelo programa, 3.334 reais, o valor do financiamento, o sistema de amortização e indexador, o valor da prestação inicial e da última prestação, entre outros. Tanto na versão web, quanto no aplicativo, clicando no botão editar, você consegue alterar o prazo, o sistema de amortização e o valor de entrada da simulação. Simule à vontade para encontrar a melhor condição. Aqui na versão web, logo abaixo, aparecem as opções de seguro habitacional. A contratação desse seguro é uma exigência legal, sendo obrigatória ao menos as coberturas de morte, invalidez permanente e de danos físicos no imóvel. Todas as quatro opções possuem a cobertura básica obrigatória, sendo que a última opção possui uma cobertura maior. Clicando em Calcular, você pode ver, dentre as opções, qual possui menor custo efetivo total, já com taxas, seguro e encargos, sendo que nessa simulação a mais baixa é da seguradora American Life. Logo abaixo, você pode visualizar a cobertura de cada uma. No aplicativo, você deve clicar em Baixar parcelas, de cada uma das opções, para decidir qual contratar. Se você quiser simular um valor menor de entrada, você deve clicar em Alterar ou em Editar, deletar o valor e simular com o sistema Price. Nessa simulação baixou de R$ 32.000 para R$ 26.000 o valor da entrada, mas veja que isso mudará o parcelamento, ele deixará de ser decrescente como no sistema SAC. Para o pagamento da entrada, você pode usar seu saldo do FGTS. Na versão web do simulador, a simulação termina aí. Se você quiser dar continuidade no financiamento, você deve procurar pessoalmente uma agência da Caixa. Já pelo aplicativo Habitação Caixa, você pode enviar sua solicitação de financiamento habitacional diretamente pelo app, onde clicando em Propostas no menu inicial, o cliente cria seu cadastro, envia a documentação, seleciona o canal de atendimento e acompanha o processo todo pelo app. Esse é então o simulador habitacional da Caixa. Se ficou alguma dúvida do que vimos, comente aqui embaixo que faremos o possível para saná-la, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.